E a repórter Isabela Azevedo foi a uma escola em Brasília conhecer o trabalho de alfabetização com crianças na idade certa. Ao aprender a ler e a escrever, a criança conhece um mundo de significados. A cada dia, uma nova palavra, uma nova descoberta. A gente aprendendo a ler e escrever, a gente pode mudar a nossa vida. Eu gosto de ler as placas na rua e também eu gosto de ler as propagandas. A alfabetização deve ocorrer nos três primeiros anos do ensino fundamental, quando a criança tem entre seis e oito anos de idade. A gente entende que toda a concepção da aquisição da leitura e da escrita, ela está atrelada ao desenvolvimento biológico também. Então, com seis anos e sete anos, a gente percebe que todas as janelinhas cerebrais, elas estão prontas e sedentas por esse conhecimento da leitura e da escrita. E isso promove também o crescimento da maturidade emocional, da maturidade psíquica, da maturidade física. Então, quando um desses três componentes, o psíquico, o físico e o biológico, ele fica em desequilíbrio, para a gente retornar e conseguir equilibrar esse desenvolvimento normal, é um esforço dobrado. Para avaliar o aprendizado, os professores desta escola de Brasília aplicam um teste, que mistura ditado e leitura de histórias. Assim, as crianças aprendem a ler e a escrever com as palavras que eles mais conhecem. O pato pulou na lagoa. A professora da turma lembra que a alfabetização vai além da simples identificação das letras. Ela tem que ler e compreender aquilo que ela leu e também compreender aquilo que ela escreveu. E saber o que ela está escrevendo para quem está escrevendo. De palavra em palavra, os pequenos vão alcançando voos mais altos. Para Renata, aprender a ler e a escrever é o primeiro passo de um futuro cheio de expectativas. Quando eu era pequena, eu não sabia nem ler nem escrever. Eu mudei para essa escola e a minha professora novia me ensinou a ler e escrever. E agora eu posso ser tudo o que eu quiser, até presidente do Brasil. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver.